Salve, salve, galera! Tudo certinho aí? Espero que sim, sou o Marcio Oliveira, bem-vindos aqui no canal Play Android. E no vídeo de hoje eu quero apresentar aqui pra vocês um software, um gerenciador de Android e iOS. É, eu estou falando do programa aqui da Ternoshari iCare Phone. Isso mesmo, meu brother! É um dos melhores gerenciadores que você vai encontrar aí no mercado para Android, para estar gerenciando seu Android e seu iPhone. Vou explicar certinho tudo que esse programa faz pra vocês, ok? E detalhe, é um software, já vou usando já, é um software pago, tá ok? Infelizmente, tá certo, pessoal? É pago, mas ele tem boas funções aí que eu vou mostrar pra vocês que são muito úteis. Olha só, o que é um gerenciador de Android e iOS? Nesse programa você pode transferir fotos, arquivos de imagens, de música, arquivos, documentos, vídeos, enfim, qualquer tipo de arquivo de um Android para iPhone, ou de Android para Android, ou de iPhone para Android, de iPhone para iPhone. Enfim, ele gerencia esses dois sistemas, tá ok? Você também pode fazer backup do iPhone para o Android, ou do Android para o iPhone sem problema nenhum, bem tranquilão. E se você tem lá o WhatsApp, quer transferir seu WhatsApp para o seu iPhone, ah, comprou um iPhone novo aí, né? Um celular novo, um iPhone, e quer transferir dados do WhatsApp para o iPhone, o iCareFone também faz isso pra você. Eu vou mostrar com detalhes pra você, vou pegar meu computador aqui. Olha só, tô aqui com meu computador, eu já instalei aqui o programa no meu computador, e agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer. Eu não tenho o smartphone aqui, o iPhone, né? Mas eu tenho dois Androids aqui, então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do programa, também vou mostrar pra vocês como o software te auxilia pra transferir dados do WhatsApp do Android para outro Android. E qual situação? Às vezes você compra um outro celular e quer transferir de uma maneira mais fácil, mais prática, com o auxílio do iCare, a gente vai conseguir fazer isso, beleza? Lembrando, você pode fazer isso manualmente também, através do backup e tal, mas aqui com o programinha, com o software, ele vai te auxiliar e vai ser bem mais fácil de fazer. Então, vem comigo, eu vou conectar aqui os smartphones através de cabo USB. Vamos lá, então? Muito bem, pessoal, aqui é a interface do software. Nele, você pode transferir mídia do aparelho para o iTunes, mídia do iTunes para o aparelho, exportar as fotos para o computador, transferir dados do aplicativo social, que é o WhatsApp, né? E outros, entre dispositivos Android e iOS, de iOS para Android, ou vice-versa aqui. Olha só, tem gerenciamento também, no qual você pode conectar o seu dispositivo ali com o computador, backup e restaurar, várias opções aqui, de WhatsApp, backup e restaurar, line backup e restaurar, dispositivos de backup e restaurar, e transferência de aplicativo social, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E aqui tem outras ferramentas também, ok? Bom, vamos aqui em transferência, então, de app social. E aqui é o seguinte, pessoal, olha só, eu vou transferir, então, dados do meu WhatsApp para o meu outro aparelho Android, de um Android para o outro. Mas eu poderia fazer aqui também com iOS para Android, ou de Android para iOS, entendeu? Independente do sistema, eu poderia estar utilizando essa função aqui. Então vamos lá, vamos transferir aqui, né? Já que a gente não tem um iOS, vamos transferir para Android mesmo. Vamos supor que eu comprei um smartphone novo aí, e eu queira transferir meus dados do WhatsApp para esse aparelho novo. É muito simples. Esse programa aqui, ele simplesmente vai te auxiliar a fazer isso, de uma maneira bem simples e bem intuitiva. Pois você também pode fazer manualmente lá pelo celular, né? O backup e depois transferência de dados para o outro smartphone. Mas aqui o software vai te auxiliar, então. Dois dispositivos conectados, agora é só clicar em transferir. Muito bem, após a transferência, você deve efetuar o login do WhatsApp no dispositivo de destino. É só clicar em ok. Muito bem, aqui está dizendo que meus dados do WhatsApp do meu aparelho serão substituídos. Beleza, clico em sim. E aqui, então, começa a ser feita a transferência dos dados do WhatsApp. Olha só, pessoal. Lá no seu celular, aqui o programa até te lembra, para você fazer o backup dos seus dados. Então, você vai naqueles três skins lá do smartphone, né? Em configurações. Depois, tu vai em conversas. E daí, você vai até backup de conversas. E lá, você clica no botão fazer backup. Ok? Fez o backup. Vou só clicar em já fiz backup. E o programa vai dar continuidade aqui. Muito bem, finalizou aqui. Transferiu o WhatsApp com sucesso, né? Dali aparece a mensagem. Você transferiu o WhatsApp no dispositivo Android para outro dispositivo Android com sucesso. Agora, você tem que seguir essas etapas aqui abaixo, né? Descritas aqui. Para ver os dados lá no seu dispositivo Android. Tá ok? Você tem que desinstalar o aplicativo WhatsApp, se você tem lá no outro smartphone. Está lá novamente, ele vai ter aquele processo lá de segurança, né? Do número de telefone, dos códigos de segurança. Depois, você vai ter que clicar em continuar para restaurar lá o backup. Aceitar as permissões. E pronto, brother. Aqui, então, o programa vai te auxiliar a você em estar transferindo o WhatsApp de um aparelho para o outro com o backup também. Bem interessante esse programa. Uma ferramenta bem útil aí para você. Bom, então é isso, pessoal. Fico aqui, até o meu próximo vídeo. Valeu!